Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespower e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui do canal E eu já quero começar o vídeo pedindo desculpas pra vocês pelo vacilo que eu dei ontem Eu não sei se vocês perceberam, mas o tema do vídeo de ontem era pra ter falado a respeito do monstro do Pico Polar Só que eu acabei me confundindo e não falei, tá? Na minha cabeça eu tinha falado porque eu falei em outro vídeo Mas no vídeo de ontem, especificamente, eu não falei absolutamente nada sobre o monstro E foi por isso que a thumbnail ficou meio que desconexa com o vídeo Na minha cabeça eu tinha falado, só que eu não falei, eu acabei me confundindo, desculpa, tá bom? Então hoje eu preciso me redimir com vocês e colocar a conversa em dia Porque eu tenho muita informação importante a respeito do monstro do Pico Polar Então bora pra partida, caramba, só que antes disso, a loja de hoje veio uma skin muito, muito doida Que é a skin do brilho, que ele fica piscando e parece um RGB E também a skin da Face Noturno, e ela também tem esse brilho e ela é muito da hora, tá? Então obviamente hoje eu vou comprar as duas com vocês E se por acaso você for fazer alguma compra aqui na loja Não esquece de conferir se você tá usando o código FLAKES pra me apoiar como criador Vai me ajudar pra um caramba e eu vou fazer de tudo pra te recompensar por isso Mano, muito, muito obrigado Se tu puder apoiar, tá? Vai ser muito legal a tua parte Tu vai ser extremamente humilde, tamo junto, viu? Aí galera, olha só, eu confesso que eu tô levemente envergonhado, tá? Isso não era pra ter acontecido E eu novamente peço desculpas a vocês por esse grande vacilo Mas hoje eu garanto que eu vou me redimir Mesmo jogando absurdamente mal Esse cara aqui vai morrer daqui a pouco Ai que bonitinho, os caras se brigando ali na frente, velho Tá, e eu matei os dois, cara? Na moral, que cagada Calma lá que o rapaz acabou dropando uma doze lendária Aí sim, meu parça Aí representou pra um caramba Eu tô com a impressão que tem um cara aqui na frente e ele vai morrer também E a gente já deu conta de matar três pessoas logo agora no início da partida E isso, digamos que, ultrapassou as expectativas E eu tô até agora me perguntando como que esse rapaz de doze lendária Não conseguiu matar o cara sem arma Digamos que a mira dele não era das melhores Então assim que a gente limpa a cidade como de costume A gente volta a conversar sobre esse assunto maravilhoso Que é o moço da Ciberg, o Flakespower Vai te matar E um peteleco você vai tomar E aí, meu parceiro? Como que vai a vida, rapaz? Toma esse peteleco na fuça, caramba Não é possível que ele ia dar a volta por cima Usando a porcaria de uma pistola branca, tá bom? Essa arma é horrível Eu tô aqui com uma doze lendária Digamos que a vantagem era completamente nossa E ainda tem mais um rapaz na cidade Só que eu não faço a menor ideia Aonde que ele tá enfiado? Da cara aí, seu cagão Como o cara tá aqui na parte de baixo Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é vir por aqui por cima E pegar o cara desprevenido Ai, o cara tá aqui na frente ainda, pera lá Eu acho que ele ainda vai vir em cima desse baú, tá bom? Escreve o que eu tô falando Dois mil anos depois Tá legal, o cara simplesmente meteu pé Ele ignorou completamente a existência desse baú Não me pergunte o porquê, mas ele meteu o louco Mas eu tenho certeza que ele ainda tá na região Ai, cara, tá aqui que bonitinho Toma essa, meu parceiro É, isso deu bom, tá? Eu tomei um cagaço Mas no fundo a gente deu conta de matar ele E lá na frente tá rolando mais uma briga E eu tô achando que esse é o momento perfeito Pra você deixar o like no vídeo Isso se você não deu o like ainda Mas eu imagino que deu o like, né, rapaz? Se não deu o like, dá aí o like aí Porque esse tiro com certeza mereceu o teu likeão Ai, o cara tá aqui na frente Mano, quantas pessoas tão infornadas nessa cidade Eu tô realmente surpreso Tem muito cara aqui O que que tá acontecendo? O Flakespower vai te matar Olê, olê, olá Um peteleco você vai tomar Deixa eu quebrar a terra primeiro antes que de zebra Maravilha, problema resolvido E agora bora terminar de pegar o loot da rapaziada Que eles tinham coisa pra um, caramba É, eles não estavam assim tão bem de loot, não Eles tinham bastante munição e bastante material Só que de arma os caras estavam bem fulendo, hein, velho Digamos que a minha expectativa tava lá em cima E os caras não conseguiram superar o que eu tava achando que ia vir aqui Ai, tem mais um cara aqui na frente Olha só, o cara tá aqui na parte de baixo da casa Ai, que bonitinho o cara tá aqui dentro Quer ver, ó Se ele der a cara aqui ele vai tomar uma na fuça Tá, pelo visto o cara não é... Não é bobo E aí, meu parceiro? Ai, ai, ai Bodega Isso quase deu errado Mas no final deu tudo certo E tem mais cara na cidade O que que tá acontecendo, meu parceiro? Na moral, tem muito cara na cidade, velho Eu tô realmente surpreso Eu nunca vi tanto cara na minha vida Aqui no parque agradável E o que vai rolar agora é o seguinte Eu vou sair voando Pra pegar eles antes que eles se matem Na verdade o cara já se matou Aí o cara tá mandando a lancinha no rapaz Que covarde O cara começou a mandar a lancinha do loser no cara, velho Só pra deixar claro Eu achei isso uma baita sacanagem E assim que eu matar ele Eu também vou mandar a lancinha da zoeira O Flake's Power vai te matar E um peteleco você vai tomar É, digamos que eu perdi o high ground Isso não foi muito inteligente da minha parte Ô, parceiro Isso aqui não vai ficar barato Só pra deixar claro Agora que o high ground é nosso É só questão de manter o controle e matar ele E agora mandar a lancinha cadê? Que porcaria Aham Agora a gente manda a lancinha do loser Meu parceiro, a vingança é um prato que se come frio Eu vou novamente pegar aqui o novo lança-granada do jogo Na verdade, eu não tenho munição pra ele Então eu acho que não é uma boa ideia E eu acho que eu vou voltar rapidinho lá pra cidade Pra gente tá pegando o magic kit, tá bom? Porque infelizmente eu acabei perdendo um pouquinho da minha vida Porque eu tô me dando de queda Isso porque eu tô jogando mal Querendo ou não, eu ainda não tive tempo pra Pra voltar a ficar aquecido no jogo E eu acho que também é negócio Eu levar a sniper silenciada E eu vou manter a M4 azul Ai, bodega, velho Calma lá que isso aqui não é legal A tempestade tá chegando, tá? Ah, infelizmente eu não vou ter tempo pra me curar E eu não sei se vocês perceberam Mas essa casa aqui da frente, ela tá destruída Agora tu me pergunta Pô Flex, por que que a casa tá destruída? E é aí que vem a nossa teoria A respeito do monstro do iceberg Assim como a gente já havia conversado Algumas semanas atrás O monstro congelado escapou do iceberg E suas pegadas indicaram pra gente Que ele foi em direção ao mar Levando consigo uma parte do iceberg Andando pelas águas do Fortnite E pelo que parece Tudo indica que o nosso amigão Resolveu dar um pulinho na terra Isso porque várias regiões Foram do dia pra noite Completamente destruídas, beleza? Recentemente foram vazados vários arquivos De dentro do Fortnite Indicando que o próximo evento ao vivo Está prestes a acontecer Entre eles uma imagem Que deve aparecer nas televisões do jogo E um countdown holográfico Que provavelmente Vai aparecer aí na cidade de Toys Nell Que é basicamente aquele contador Que fica avisando quando o evento vai acontecer Tá? Assim como aconteceu na temporada passada E olha que bizarro O velho Donald Mustard Diretor criativo do Fortnite Alterou sua localização no Twitter Para zero win E isso em inglês Significa basicamente Que algo está chegando Perto de alguma coisa E isso com certeza faz relação Ao monstro do iceberg Já que o Donald Mustard Adora dar alguns spoilers pra gente Dos próximos eventos ao vivo do Fortnite Assim como a gente já havia conversado No início da temporada Torre Stortes Virou completamente futurística Graças à energia coletada Do bunker encontrado na temporada passada E agora eu te pergunto Velho O que é que vai acontecer com a cidade Se essa energia foi cortada A cidade inteira vai entrar em colapso Tá bom? E eu imagino que isso faz parte Dos planos da Epic Games Ainda pra essa temporada do jogo No último aparecimento do monstro Ele já destruiu uma parte Das tubulações Que levam a energia do bunker Até a cidade de Torre Stel E pelo que parece Essa tubulação já está apresentando problemas E agora a única coisa Que a gente pode fazer é esperar Mas eu imagino que nos próximos dias A gente vai ter muita informação importante A respeito disso Fechou? Ai, caiu de um cara aqui nas costas, velho Olha só Esse cara aqui quase me pegou costas E eu não tinha percebido ele A minha sorte, na verdade Foi que ele acabou fazendo som Então eu escutei o passo dele Mas eu quase fui pego desprevenido Onde o cara está enfiado? Ele meteu o pé? Olha o meu parceiro na moral Velho, tu está de sacanagem com a minha cara E tu vai tentar Me matar com essa porcaria Essa bola de ramo, esse rapaz Toma esse peteleco na fuça Para parar de palhaçada, tá? A vingança é um Prato que se come frio E agora eu estou obrigado A segurar esse cara por alguns minutinhos Porque ele está louco Vou plantar na minha box E infelizmente eu preciso me curar Ai, que porcaria Eu estou muito ferrado, velho Eu preciso me curar, parceiro Na moral, eu espero que tu espere sete segundinhos Eu tenho certeza que não vai pedir muito, caramba O cara colocou uma torreta montada em pressão minha O cara realmente colocou uma torreta montada Isso é brincadeira, né, mano? Na moral, o cara colocou uma torreta montada Para quê? Que eu não estou entendendo Ahá, 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 ahá Para com isso, caramba Seu capa, geste O Flakes Power vai te pegar Olê, olê, olá Um peteleco você vai tomar Cadê o cara? Mano, isso aqui quase deu muito errado Mas só de eu ter ficado vivo Por enquanto Eu já estou absurdamente feliz E agora esse rapaz Vai receber o tão merecido Peteleco no meio da fuça Ah, isso vai tentar segurar, rapaz Não vai dar muito bom, não, velho Só para deixar claro Que tu acabou se lascando bonito, viu? O cara se lascou E a velha que eu percebi Que eu já matei 11 pessoas Só nessa partida Só que infelizmente Meu material já está acabando E eu sou obrigada Ai, lascou demais agora, velho Na moral, que pudega Olha só, eu também percebi só agora Que a Safe Zone Fechou lá no outro canto do universo Eu realmente estou preocupado, mano Na moral, não tenho material para nada E eu meio que vou ser obrigado A fazer uma rampa gigantesca Para aproveitar esse meu redeploy E eu também não tenho pad, né, velho Eu estou muito ferrado Eu vou ser bem honesto com vocês Eu já abandonaria todas as esperanças Que eu consegui vencer essa partida Realmente, eu acho que não existe Essa possibilidade Ai, tem um cara na minha frente Na moral, eu estou muito ferrado, velho Mano, na moral, eu estou lascado Deixa eu colocar minha fogueirinha aqui rapidinho E eu vou tentar me furar E eu estou sem material para nada, parça Ai, aqui tem árvore, beleza Meu parceiro, eu sei que tu está em cima Ai, o cara morreu, mentira Pera lá, que eu acho que o cara foi snipado Essa, na verdade, é a minha esperança De conseguir vencer essa partida Na moral, eu sou muito cagão, velho Pode falar que eu sou muito cagão Porque, tipo, eu sou muito cagão O cara, inclusive, trofou um globe Globe, mano, maravilha Sem contar que ele também tinha muito material E isso acabou sendo a nossa salvação Eu estou realmente muito feliz Aham, tá bom O primeiro peteleco deve ter doído absurdamente Ele não entendeu nada Ô, meu torto, olha só A vida é cheia dessas Eu vou ser obrigado a chutar em você Tipo, não é pessoal, não Mas tu é obrigado a estar escondido por aqui, caramba É, eu com certeza peguei o rapaz prevenido Aquele tiro de sniper que arrancou sem de vida Acabou destruindo ele por completo O cara está aqui na frente, mano Na moral, o que está acontecendo? E aí, meu tortinha? Mano, da onde que foi que tu apareceu, velho? Tu não vai agitar porcaria nenhuma, rapaz Tu para de graça Esse cara aqui está muito ferrado, tá? Não tinha nada que ele pudesse fazer a respeito Ele tomou muito dano agora E o que dá para a gente fazer é o seguinte É dar cara rapidinho e sniper aquele cara ali da frente Porque ele está, tipo, parado mirando em mim E, tipo, era óbvio que eu ia conseguir matar ele Essa aqui foi absurdamente fácil Na moral, parça, eu tenho certeza que por essa Eu não esperava, tá? Ele tinha uma sniper lendária Tá, e um cara humilde Ah, que tiro foi esse, parça? Ô, meu parceiro, me desculpa por isso Mas a mira de sniper aqui hoje está a cavala, rapaz O que foi isso, caramba? Ah, agora tu se ferrou, meu parceiro O Flakespore vai te matar Olê, 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 olá Um peteleco, você vai... Toma! Isso funcionou absurdamente bem E aí, a gente já deu conta de matar 16 pessoas, rapaz O que está rolando? Ai, que peteleco foi esse, caramba Na moral, velho Mano, na moral, eu não estou entendendo nada Eu não estou entendendo nada As balas de sniper tão nervosas em um nível Que, tipo assim, eu estou chocado, tá? Eu estou completamente chocado Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe lá aqui embaixo Eu peço esse discurso para vocês novamente Pelo vacilo de ontem E também por estar jogando mal E a narração do vídeo não está 100% Como eu falei, eu fiquei muito tempo sem jogar E eu preciso colocar a cabeça em dia, tá bom? Valeu, galera Abraço, flex e fui, velho Tchau, tchau